Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Cláudio de Garage, estamos aqui nesse cenário, Vectra em fundo e boa, tomando uma sobra, só que não, só que não, deu pau na bateria do Vectra, deu ruim, não sei se o título vai estar sobre isso, mas deu ruim na bateria, a porcaria de uma bateria, já falo pra vocês, nunca comprem essa bateria que vocês vão ver dentro do Jardim, e é isso cara, a gente tá numa correria aqui atrasado pra pegar produto, pra entregar pro pessoal que comprou da gente, inclusive nossa loja tá aí na descrição, pra vocês acompanharem, ver os nossos produtos e comprar da gente, loja do Cláudio de Garage, adesivo e várias coisas, por um problema criado no transportador, a gente tá aqui no meio da pista agora esperando chegar a bateria, porque deu ruim nessa bateria aí, vamos mostrar pra vocês o que aconteceu, esse é o perrengue do dia, aqui com o Vectra de volta ao Cláudio de Garage, de um jeito não muito agradável, mas faz parte galera, vamos lá. Então, estamos aqui galera, eu e o ADM, o Gustavo ficou lá no escritório, o Vectra tá ali no fundo, quem vem precisa sair de boa, aqui no Madeira, tomando uma limonada, então paramos aqui no Jerônimo, pra comer um pastelzinho, tomar uma bebida, né, a gente tá com fome, não tomou café, agora são 11 horas, mas tava mais cedo, era mais cedo, né, e... A hora que foi ligar o carro, morreu o carro, né, não, nem sinal de vida do Vectra, o bicho errou. Galera, não tá nem alarmado, é. Caraca. Travar e destravar, né, ele tá, tá destravando, só que a bateria esquece, né, vou nem arriscar tanto, mas só pra vocês verem aqui, ó. E aí, caralho, eu dei uma partinha, eu dei uma partinha, eu dei uma partinha. Pô galera, eu juro por Deus, cara, a gente tentou dar uma partinha pela umas 10 vezes aqui, não pegou o carro, e agora... Pegou o carro, mano, e agora? E agora fodeu, mano, o cara da bateria tá vindo já, velho. Ah, mas... Galera, o carro não tava pegando, galera. E pegou. Mano, eu tô sem... Eu tô até sem reação aqui, cara, juro. Galera, o cara até empurrou, o Felipe, a dele até empurrou o carro do Drive-Thru pra cá, porque não tava pegando. É, acredito. Foi uma partida, até travou aqui, bugou tudo, o velocímetro aqui, o ponteiro, ficou tudo atrapalhado. E pegou agora o carro, velho. E agora? E agora? Bora, que sumida aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí, Wesley, trocou. Tá gravando? Tá gravando. Trocou. Cara, eu nem vou mostrar, galera. Aí, ó, o seu Sérgio aqui trocou. Gente boa, hein? Sérgio aqui em Antibaya. Mas se estiver aqui pela região da Fernão Dias, esse é o cara. Olha, o cara, eu fiquei até sem reação, galera. Porque, meu, a gente ficou tentando, tentando, aí, falou, ah, meu, nem vamos ficar mais arriscando, né? Ficar ali, batendo a chave toda hora, porque vai que dá algum outro biólico. É, então. Aí fomos atrás de cabo de bateria. Aí não achamos ninguém com cabo. Ah, o pessoal aqui do posto morre, uma vontade também de ajudar. Enfim, não achamos nenhum cabo, né? Pra alguém, pra ajudar com o cabo de chupeta. Ah, vamos ligar a bateria e pedir pra trazer. Aí ligamos. O seu Sérgio aí na prontidão já ofereceu, né? Falou as baterias que tinha e trouxe essa daqui. Que é uma bateria Estrada. A marca é segunda linha da Eliar. Galera, não ia gastar uns 150 reais a mais agora com a bateria. Ainda mais que a gente tá na urgência aqui na correria. É fim do mês, vocês sabem, né? Só que é uma bateria, ele explicou pra gente agora. É caixa alta, que é o correto pra esse carro aqui, tá? Essa que tava, Pioneiro, outra marca. Caixa baixa. É caixa baixa. Uma bateria que já tive dor de cabeça uma vez, trocou na garantia e deu dor de cabeça agora de novo. Durou nem um ano e meio. Então, agora colocou uma aí que é fabricada também pela Eliar. E caixa alta, 60 amperes, também padrão aqui pro meu carro. Tá? Então, aparentemente tá resolvido. E, de qualquer forma, por mais que ligou aquela hora, eu poderia sair andando com o carro, tava normal. Ia me deixar na mão de novo, tá? Porque o carro ficou com o som aí 10 minutos, nem isso. Não ficou nem 10 minutos com o som ligado, normal. Tava também com o carregador aqui do celular. Mas aí deu esse... Não era pra ter acontecido, né? Então, já tava ruim a bateria. Ele realmente falou que já tava ruim, por isso que deu esse problema. Mas é isso aí. Agora, também, na correria é louca, cara. Nem pra mostrar, porque, né? Vamos pra Guarulhos. Tem que pegar os produtos urgentemente. Outro problema que aconteceu, né? Bom, quando pegar os produtos, eu te mostro, né? Dia do BO hoje. Dia do BO. Mas faz parte, é... Correria é bom. No final, dando tudo certo, é bom. É, então só quero dormir de boa hoje. É. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, a gente tá aqui na rodovia Fernão Dias, indo ali pra Guarulhos. A gente tem que ir numa transportadora pra pegar uns produtos da Colby, né? A gente é distribuidor Colby. Pra quem não sabe, tá aí no site. Abaixo, aí na descrição. O site pra vocês comprarem os produtos. E a gente tá indo lá buscar, porque deu um conflito. Eles erraram. Era pra mandar pra outro lugar. Acabou vindo aqui pra Guarulhos. E a gente tá precisando desses produtos com urgência. Então, teve que vir pra cá com o Vectra. Porque ele é maior, tem mais espaço. Vocês vão ver que tem uma quantidade boa aí de produtos. Não ia caber no Corsa. Pra pegar esses produtos. Então, é por isso que a gente tá vindo pra cá. Aqui em Guarulhos. Pegando a Rodovia Fernão Dias. Quem é de São Paulo conhece. E o BO da bateria foi esse, né? Vocês vão saber, falar melhor o que aconteceu. Mas, resumindo, acho que a bateria tava ruim mesmo. E a gente colocou essa outra aí. Vocês também vão poder falar. Se alguém tiver experiência com essa outra marca de baterias. Mas, vamos lá. A gente volta mostrando ali a carga que a gente vai colocar no Vectra. Será que vai caber tudo aqui no Vectra? É uma Elite? Vamos ver. E aí, galera. Acabamos de carregar a mercadoria no Vectra. Será que tá cheio? E o porta-masa tá tudo cheio também. Deixa eu mostrar o porta-masa rapidão. É, galera. É produto em 40 volumes só. Já voltou o carro inteiro. Voltou tudo. Agora vamos voltar. Com tudo lá pra Itatiba. Pra gente mandar os pedidos ainda hoje. A galera que comprou da gente. Tanto no Mercado Livre quanto no Shopping. Vamos lá. Tem mais alguns quilômetros aí pra percorrer. Bora? Bora. Aí, galera. A gente tá aqui numa estradinha que vai até Nazaré Paulista. De Guarulhos a Nazaré Paulista. A galera que for aí da região sabe. Confesso que é a primeira vez que eu passo por aqui. Que a gente passa por essa estrada. E tem tipo uma serrinha aqui. Vários morros. Nessa hora é importante o torque. O torque faz diferença. Aqui o Vectrão tem quase 24 quilos de torque. O que atrapalha é o peso, lógico. Tá bem mais pesado do que já é. E o camilzão automático. Mas por ter um torque bom ajuda. A estradinha é bem bacana. A estradinha visual aqui. Tipo uma serra. A estradinha vicinal aqui. Indo pra Nazaré Paulista. O Vectrão Chora Boy. Descarregar tudo isso aqui agora. Aí, galera. Chegamos. Tem que fazer todas as fazendas aqui. Uma parte já foi. Essas falhas que ficam as mercadorias. O pessoal traz aqui também. Já foi tudo lá pro Adriano. Do Jetta com Difusor. Tem que gravar esse Jetta aí. E a gente tem que terminar essas vendas aqui. Tem bastante venda. O pessoal que comprou da gente aí no Mercado Livre e no Shopping. Então vamos terminar aqui. E era mais pra mostrar isso pra vocês. Pra mostrar essa correria, né? A gente teve que fazer de última hora. Essa viagem pra Guarulhos pegar o material. Mas acabou acontecendo esse BO com a bateria do carro. Fiquei até de mostrar a bateria. Daqui a pouco eu mostro qual bateria que eu coloquei aí no vento. Tá difícil aí hoje. Nossa, cara. Tô conseguindo nem respirar. Tomamos, paramos pra tomar um café. Já devia ter almoçado. Já porque nem almoçado. Já devia nem ter pedido almoçar depois. Café aí. Café atrasou mais aí. É o café que deu problema. Aqui, galera. Então, pra quem não entende por que que tá acontecendo isso. O mercado tá sofrendo um desabastecimento. É. Vai faltar embalagem. Vai faltar matéria-prima. Pra tudo, galera. Já tá faltando. Já tá faltando. Meu pai até avisou a gente que ele trabalha nessa parte de embalagem. Então ele entende bem do mercado. E realmente. E a gente também tá apanhando um pouco o estoque, né? Mas não tem como negar. A gente acabou dando umas perdidas aí, né? Como a gente tá apreendendo a trabalhar com isso, né? Acontece. Ainda bem que a gente tem alternativas e consegue correr atrás. Sim. A gente tá bem posicionado. O que a gente sempre falou, cara. A Itatiba tá muito bem localizada. Então, às vezes a mercadoria vai pra Ortolândia. Tá em Guarulhos. Mas a gente tá próximo dessas cidades. Então a gente consegue fazer essa correria pra pegar e trazer pra cá, né? Em última hora. O fato é que agora é quatro... Quatro e vinte. Quatro e vinte e um da tarde. E a gente tem pouco tempo pra levar algumas coisinhas do correio e outras. O nosso amigo Adriano. E tem o jetão. Jetão com difusor. Coisa linda. É, então vamos lá. Nem eu tô até cansado aqui. Nossa. Tá correria demais, galera. É, nós três ali só no... Manda em currículo os poucos. É, tá. Cai no caixa aqui no Vectra. É, Vectran. É carro de garagem? Nada. Quem quiser trabalhar com carro de garagem, então... Manda em currículo. A gente vai precisar de alguém pra ajudar, hein? Valeu, galera. Bom, galera. Então, vou mostrar a bateria pra vocês. Na hora da correria não deu pra mostrar o tiozinho, o seu Sérgio lá da Chibaia trocando a bateria. Mas tá aqui. Essa é a bateria, a estrada. Se alguém teve experiência com essa bateria, fala pra gente. Mas eu acredito que vai ser uma bateria boa. É aquela história, né? Muita gente fala de segunda linha, que essa é a segunda linha de tal marca, daquela, não sei. Mas ele mostrou pra gente lá que tava no Uno dele há muito tempo e... Só que menor, né? 40 amperes, não, 60. E tava lá há três anos e a bateria durando. Vamos ver se vai durar aqui no Vectra, né? Se não, depois a gente coloca uma melhor. E é que agora não dá pra colocar uma iliarda. R$ 150,00 mais caro. Falei, meu, agora não vai dar. Temos outras prioridades no momento. Exatamente. E o restante da manutenção, que seria o mais importante... Tem que economizar pra isso aqui. Inclusive, Gui, da Alfa Autopeças, ajuda a gente aí. Que é como que tá a situação da tampa, cara. Tá muito feio. E ó como tá vazando um óleo aqui. Lembrando, galera, que aqui a gente tem um Vectra 2.4 com 135 mil quilômetros rodados. É... 2006. E essa tampa é original de fábrica. Então, chegou na hora de trocar, né? Passou da hora, né? Vazamento, tanto no 8V como no 16V, é grande, né? Não tem como mesmo. Mal de Chevrolet. Pra sempre isso aqui, quase. É, o seu também tá bem crítico, né? Do 8V. Não tem jeito, cara. É o único BO agora, tanto do Vectra, né? Mas principalmente do Vectra. Do Vectra tá muito crítico, cara. Do Astra ainda não tá tão crítico assim. Mas é o único BO do carro que a gente precisa consertar. E o câmbio que a gente tá deixando até onde vai, mano. É. De propósito, né? De propósito, né, galera? Vocês tanto querem aí ver o Vectra com swap, estamos no aguardo disso daí. Quando ele não quebrar, vai ficar aí. Então, vamos ver quanto dura. E é isso. Aqui é a garantia da bateria. Tem garantia? Tem garantia? Tem garantia, pelo menos, né? É, então tá. 100%. Eu, sinceramente, nunca vi essa marca. Eu também não. Estrada pra mim é carro da Vectra. E é isso, galera. Então, fechou o vídeo que era pra mostrar essa correria nossa, a viagem aqui, o escritório, os produtos. O produto aí, é, você pode comprar com o link na descrição. Fresh grátis. Nessa data que você tá vendo o vídeo, dependendo, não vai ter o Fresh grátis. Mas se você tá vendo pouco tempo depois que ele foi lançado, tem aí disponível o Fresh grátis. Os preços bem bacanas pra vocês aí dos produtos aqui do carro de garagem. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Não, antes disso eu vou só falar, essa galera, ele tá quebrado aqui. Ele tá cansado demais, de verdade. Chega. Eu só queria falar o seguinte, galera. A gente não acaba conseguindo postar vídeo todo dia por isso. Olha, a gente não é youtuber exatamente igual, sei lá, o Razook, igual o Petrohead. Esses caras conseguem só gravar vídeo que é... Eles só fazem isso, né? Por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui. Então a gente não é só o canal em si. A gente tá aqui trabalhando firme pra caramba. Então por isso que às vezes é complicado manter as duas coisas. Mas vamos fazendo o que a gente consegue, né, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Seja membro aí do canal pra ajudar a gente. Valeu.